Você já ouviu falar no NEAB? O NEAB é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Instituído no IFRN desde novembro de 2011, o Núcleo é uma iniciativa política pedagógica institucional com o intuito de valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e segmentos sociais, preservando o direito à diversidade. E nós vamos acompanhar agora um pouco do trabalho do grupo na comunidade Coqueiros, localizada na zona rural de Ceará Mirim e recentemente reconhecida como Comunidade Quilombola. A voz de Dona Ivone Lara entoa em um dos seus sambas. Negro é a raiz da liberdade. É inspiração, silêncio, saudade. Mas do quê? Cândido Firmino Júnior não sabia bem a resposta até ser despertado para a história do seu povo. Quando eu comecei a estudar, eu descobri muita coisa em relação à minha família que até então eu não sabia. Eu cheguei, sei que estava com minha mãe, com meu pai, com minhas avós, coisas que nunca tinham sido comentado. Tipo que o meu bisavô trabalhava no Engenho, Ceará Mirim, que até então eu não sabia. Coisa que, como eu falei, até antes ninguém se falava disso. A questão era um tabu. A comunidade nem falava a questão do quilombola, do trabalho em Engenho, que era escravo. Descobrir sua história levou Júnior a se perguntar por que esse passado não era assunto de conversas entre os moradores de coqueiros, reconhecida no início de 2017 como comunidade quilombola. Muitas vezes, eles próprios que moram aqui, eles não se reconhecem, se auto-reconhecem. E como é importante você saber das suas origens, das suas histórias. A partir das falas aqui das próprias pessoas aqui da comunidade, a gente percebe que há uma lacuna, né, nessa questão histórica de origem da comunidade, né, quem foram os primeiros moradores. Então, o porquê, né, fica essa interrogação. O porquê que essa história não foi passada de geração em geração. Os primeiros moradores chegaram a coqueiros por volta de 1855. Os primeiros habitantes que chegavam aqui, né, que chegaram aqui, eles trabalhavam como... Trabalhavam como mão de obra escrava nos engenhos de Seramirim, de lá eles vieram pra cá. Eles fugiam e vinham pra essa região, e vinham se escondendo nessa região. Se vocês observarem, essa parte aqui onde a gente está, é a parte bem pezinho do vale mesmo. Porque você vê que chegar a uns 200 metros já é o vale de Seramirim, já é a mesma margem do vale. Então, essa parte aqui é o que nós chamamos de paú, certo? Então, as comunidades vizinhas, elas são da parte mais superior, e coqueiros ficam nessa baixa, nesse buraco. Porque, estrategicamente, eles escolheram viver nesse local, porque quem se esconde não quer ser achado, né? Quem se esconde não quer ser encontrado. E a rota passava por cima. A rota de Seramirim, pra ir pras praias, não era passada por coqueiros por baixo, ela passava pela parte de cima. Então, era uma maneira certa de eles não serem descobertos, certo? E o nome coqueiro se deu a partir de um coqueiro que existia lá no início da comunidade, e era um coqueiro que tinha uma certa... contornos tortos, certo? Então, esse coqueiro, ele vinha assim, era uma comunicação entre eles, né? Dizendo, vocês vão encontrar depois de coqueiro, vai ficar atrás de coqueiro, depois de coqueiro, tá? Aí, a partir daí, a gente ficou conhecido como coqueiro. Foi com os pés no presente que Júnior se tornou historiador. Ele foi buscar, nas histórias contadas pelos moradores, o espelho para a identidade do povo de coqueiros. E um que sempre falava dessa história, realmente ele era até meu tio, ele já também faleceu, mas ele contava muito bem sobre essa parte aí dos quilombolas e tal, como era que era, não era antigamente. E ele contava o quê? Ele contava que ele, como assim, ele era também, era, que nem era... E escutinha, eles plantavam muito, que hoje ninguém vê, né? Dificilmente é ver, porque isso aqui, antigamente era plantado, tudo isso aqui. A vida inteira a gente foi criado, fui sustentado, porque eles vendiam gru de beiju, essa questão aqui da comunidade. E isso já veio trazido da minha bisavó, foi deixado para minha avó e meu pai fez até se aposentar. E hoje em dia, quem dá continuidade em relação à nossa família é uma tia nossa, uma tia nossa que vende essa questão de gru, de bolo preto. Então, eu lembro do que eu vendi na feira de Ceará Mirim, então isso é algo que eu tenho muito orgulho dos meus pais. Coqueiros fica no município de Ceará Mirim e despertou na professora Beth, do campus do IFRN localizado na cidade, o desejo por ver mais empoderamento nas pessoas que constroem a comunidade. Sou integrante do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFRN, atualmente em Ceará Mirim. E atualmente estou dialogando com o campus Nova Cruz, então a gente está começando a dialogar em questões de projetos e ações. E no primeiro momento, como foi uma fala de junho, querendo dar visibilidade à comunidade de Coqueiros, e ver a ideia da questão de uma exposição fotográfica, que ela fosse itinerante, ela percorresse os campos de IFRN, também viesse para a comunidade, uma forma da comunidade também se rever. Em relação à comunidade, eu acho que esse é o retorno que eu preciso, enquanto cidadão, enquanto morador, eu preciso dar esse retorno. Na minha comunidade, é mostrar para todo mundo a nossa história e ter orgulho disso, né? Ter orgulho que nós somos, temos uma herança de um povo que lutou, um povo que mostra que resistência não é motivo de vergonha, motivo de orgulho. Resistência e luta. Resistência e muita luta, né? Até hoje nós vivemos através de muita luta. Júnior é vice-presidente da Associação dos Moradores de Coqueiros. Ele e Joana Dark, presidente, lutam para ver esse orgulho espalhados no rosto e na fala de todos os moradores de Coqueiros. Juntos com o IFRN, buscam oportunidade e liberdade para que tenham cada vez mais orgulho de ser quem são. É, eu me orgulho muito de ser o que eu sou mesmo. Eu não quero ser outra pessoa, eu quero ser eu mesmo, um negro mesmo. Obrigado.